Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson Silva e esse aqui é o Notícias da Telona, trazendo pra você as melhores informações do mundo do entretenimento e é claro, da cultura pop em geral. Pois é, não é que depois de 12 anos The Walking Dead acabou? Acabou nada, gente? Que tanto acreditou nisso? Claro que não, né? Pois é, e hoje eu tô trazendo pra você exatamente um dos três spin-offs que vão acontecer agora nesse ano de 2023 pro pessoal que, como eu, curte o universo do The Walking Dead. Pois é, eu tô falando do quê? Da série do Norman Reedus, sim, a série do Daryl, sim, o Daryl Dixon. Pois é, quer saber tudo que já saiu sobre a série? Então vem comigo que nesse vídeo você vai ficar sabendo tudinho aqui agora no Notícias da Telona. Bora lá, vem comigo, no caminho eu explico. Fala galera, beleza? Anderson Silva, Notícias da Telona, tá chegando aqui pela primeira vez? Então vamos lá. Humildemente eu peço, inscreva-se no canal. É rapidinho aqui, ó, do lado, tá vendo aqui, tem um botão? Pois é, clica nesse botão aqui que você vai ser mais um inscrito aqui nesse canal, mais um nessa família de loucos que não são poucos e contam com você. Mas olha só, não basta só se inscrever. Hã? É, não basta não. Você tem que se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Sabe por quê? Porque o sino ativo, ele vai te notificar, claro, ele que eu digo, o YouTube. O YouTube vai te notificar toda vez que um vídeo novo subir na plataforma do programa. E é claro, você vai vir aqui e assistir com todos aqui os mais de 1.500 inscritos. Bora lá? Vamos lá, gente. Era 1.700, tá, YouTube? Caiu pra 1.500, eu acredito que 200 pessoas me largaram, não. Ah, mas pode acontecer, né? Pra fazer o quê? Vamos lá, gente. Gente, The Walking Dead completou o seu 12º aniversário e, entre aspas, chegou ao fim. Mas não é que pra grata surpresa de todos nós fãs de The Walking Dead, a série chega ao fim nos anunciando mais três spin-offs do universo Walkers. Pois é, nós vamos ter uma série spin-off com o Megan e a Maggie lá em Nova York, Islands of the Dead. Bom, eles vão lá resolver um B.O. lá em Nova York, o bicho lá vai pegar, entendeu? E nós vamos ter também com o nosso querido Rick Grimes e a Nichone. Ou Nichone, como algumas pessoas falam. Pois é, a Nichone e o Rick vão ter o spin-off deles lá, onde eles vão se encontrar lá. A gente vai saber o paradeiro, o que aconteceu esses anos aí que o cara ficou distante. Tudo isso aí vai ser contado. E, além disso, é claro, o nosso querido Daryl Dixon, pois é, o Norman Reedus, ele vai ter a série dele. Isso! E é sobre a série dele que eu venho hoje falar pra vocês. O que que se sabe, afinal de contas, a respeito da série do Daryl? Quer saber? Em entrevista recente, não foi a College, não. O nosso querido Norman Reedus falou o seguinte, olha só. É uma reinicialização. Você aprende muitas coisas depois de 12 anos fazendo um show. E há certos caminhos que você, inevitavelmente, tem que seguir. Porque há um elenco muito grande. Nós realmente não temos isso lá. É como um novo começo pra todos nós. Com todas as coisas que amamos fazer e muito mais. Pois é, exatamente. Foram essas as palavras do ator Norman Reedus falando a respeito da série spin-off dele no universo Walkers. Pois é. E aonde vai se passar essa série? Já se sabe que Daryl vai estar aonde? É, papai, vai estar no velho mundo. Isso vai estar na França. Sim, ele vai estar na França. Aonde ele vai estar à procura de uma nova cura, uma possível cura pro apocalipse zumbi. E aí, todo mundo perguntou, mas e a Carol? E a Melissa McBride? Ela vai também? Gente, infelizmente, a princípio, houve uma divergência de agenda da Melissa McBride, da Carol, né? Poder participar do início da temporada do spin-off do Daryl. A gente viu algumas cenas, ela na garupa da moto e tal. Mas até o momento em que a série está começando a pré-produção, a Melissa foi insustentável, né? A mudança dela dos Estados Unidos para a Europa. Motivos pessoais para que ela pudesse iniciar a série junto com o Daryl. Mas, de contrapartida, nós vamos ver o Daryl sozinho, que a gente já conhece que o Daryl é casca grossa, ele não confia muito nas pessoas, você sabe como é que ele é. A gente vai ver o Daryl sozinho, longe da família que ele é acostumado a ter ali, o apoio de todo mundo. Ele, numa nova escala, tendo que conviver com novas pessoas, tendo que se familiarizar, criar novos laços. E eu acho que isso vai ser interessante, eu acho que isso vai ser muito, mas muito interessante ao spin-off do Norman Reedus. Eu acho que vai funcionar, porque o Daryl vai abrir o leque, né? Ele vai abrir o leque. A família Walkers, né? A família The Walking Dead, ela vai crescer. E você, tá na hype pra série do Daryl, ou tá na hype pra série do Rick e da Nichoni, ou tá na hype pra série do Megan e da Meg? Qual é das três séries que você tá mais hypado pra ver? Comenta aqui que eu quero saber de você. Gente, pode comentar que no máximo em uma hora, eu acho que nem demoro isso, eu dou a resposta, eu respondo a todos vocês, gente. O canal, como eu falo, é meu, é nosso. O motivo de eu estar aqui é ter vocês aí do outro lado. E se vocês puderem ajudar deixando o like ou o dislike, o interessante é vocês estarem interagindo com o vídeo. Se você deixar o like, é claro, né? O YouTube, ó, o vídeo é bom e o cara gostou, eu vou indicar pra esse aqui, vou indicar pra aquele ali. E aí o vídeo acaba alcançando um número maior de pessoas e, é claro, né? Essas pessoas acabam fazendo parte do canal, se inscrevendo e fazendo parte desses loucos que não são poucos e contam com você. Tá certo? Se puder dar essa moral, inscreva-se no canal, tá aqui, ó, do lado. Ativa o sino das notificações e vem comigo, que no caminho eu explico. Bora lá!